Onde eu tô aqui, cara? Ah, eu só vejo aqui. Calma aí. Deixa eu lembrar. Cominho. Eu sei. Eu voltei... Eu só avancei naquele local ali. Eu tava. Eu andei, né? Eu não perdi no vídeo, né? Eu não continuei. Eu vim dali de cima. E vim pra cá. Vamos lá pro final. Deixa eu aumentar a seguridade. Vou pegar. Vou levar você comigo. Segurança, né? Esse depósito aí tá perigoso. Vou soltar você aqui. Vou acionar. Vou chamar seu amiguinho ali. Rapidão. É. Não. Fui pra cá hackear. Burro. Não. Boa. Não. Só queria carregar, cara. O jogo é idiota, velho. Parece que é, velho. Hatch com êxito. Pronto. Mas eu só quero pegar, pô. Vamos lá que eu acho que vai dar B.O. Mas pra pinte aqui. Um sobe, outro desce e não tá nem funcionando. Já tô preocupada. Tinha que subir isso aqui. Vamos ter que ir atrás pra ligar, é? Tem um caminho lá pra baixo. Não tem que eu não quero seguir isso aqui, não. Esse aqui é o caminho. Tô sem munição, né? Então, bota a doze no segundo ali. Esse. Ô. Esse no... Não. A doze no segundo. Esse aqui. E a pistola no quarto, tá? Esse aqui pode ser no quarto. Aí. Tô sem... Tô sem munição. Então, vamos na dosada. Ah, esse depósito aqui eu já vi, certo? Não vi não. Coisa nova. Pega a cápsula. Não, pistola. Vamos pegar a moção. Ivy, o que foi? Como está indo? Eu não consigo abrir essa porcaria. Cadê a Daniele? Ainda não responde. Qual o problema? A Daniele... Calma aí que a gente continua. Um... B2, mapa, tesouro de... É malogrante, né? Que mapa bom. Bela definição de coisa. Tendeu a trava pra voz dela. Precisamos que ela fale a frase-chave ou nunca vamos entrar aqui. Amostras de voz serviriam? Gravações do Transcribe? Sim. Se tivessem as palavras certas. Ou se tivéssemos o suficiente pra mapear a voz dela. Ou uma lista de consoantes e vocais pra identificar padrões. Vou ver se é encontro. Ou o seu Transcribe. Eu vou pra sala dela primeiro. Tudo bem, Ivy. Mas... Escuta. Não faça nenhuma besteira. Ivy? Ivy? Merda! Aqui é Ivy, hein? Droga, Daniele. Cadê você? Deseu. É destraver uma porta aqui... Receberam chamada. É pouco provável a diretora Schoen estar viva. Sugiro que você use a estratégia de Zachary West. Hackeie amostras de voz. Seu Transcribe é equipado com os softwares necessários. Você fez a minha voz assim. A cabine de Daniele pode ser um bom lugar para começar. A cabine de Daniele pode ser um bom lugar para começar. Eu tenho que modificar a minha voz. Identificação de voz necessária. Por favor, repita estas palavras. Camaleão. Abismo. Propensão. Tá. Lápis. Identificação de voz necessária. Por favor... Eu tenho que... Aonde é? Energia. Onde é que eu tenho que usar a voz, cara? Teleplatia. A versão. Habilidades conhecidas. Ele falou que eu tenho como fazer. Transformação. Material. Ganhar forma. Estas palavras. Como eu faço? Ele me disse que tinha como eu fazer. Eu já estou nos alojamentos. Como eu faço a voz, cara? Buguei. Ele falou ali isso aqui. Chaves, planta, pesquisa, operador corrompido, operador, estatísticas, não. Ele abre os encolhos de vários lugares. Ivy, o que foi? Como está indo? Eu não consigo abrir essa porcaria. Cadê a Daniele? Ainda não responde. Qual o problema? A Daniele definiu a trava para a voz dela. Precisamos que ela fale a frase-chave ou nunca vamos entrar aqui. Amostras de voz serviriam? Gravações do Transcribe? Sim, se tivessem as palavras certas. Ou se tivéssemos o suficiente para mapear a voz dela, ou uma lista de consoantes e vogais para identificar padrões. Vou ver se é encontro. Ou o seu Transcribe. Eu vou para a sala dela primeiro. Tudo bem, Ivy, mas... Escuta, não faça nenhuma besteira. Ivy? Ivy? Merda! Droga, Daniele, cadê você? Eu não consigo fazer a voz dela, pô. Em lugar nenhum eu consigo criar. Identificação de voz necessária, por favor. Em lugar nenhum eu tenho a opção de criar, cara. Muitas palavras. Ele me falou para fazer, mas... Nem no Neuromods eu tenho um... Não... Nem aqui... Aumento só reserva... Engenheiro... Desmonto equipamentos... Aumento o rendimento da ciclagem... Tá... Segurança... Eu não tenho nada aqui. E aqui em Energia... Ele falou que... Minha escolha... Minha escolha... Que eu conseguia... Assistente... Estimização da bateria... Aumento da velocidade da planação... Com a propulsão... Tá... Ah... Esse aqui é bom... Reduz o tempo necessário para concluir uma varredura... Permite a dedicação de... Mico... Vamos botar esse daqui... Perspectiva... Abismo... Lacônico... Tá... Não vou conseguir... Falar isso aí... Pelo menos agora... Vamos aqui, tronco... Calma... Estereo da Tarzuna... Deixa eu ver o que tem aqui... Vamos lá... Não vou conseguir falar o nome mesmo... Ele falou que eu vou ter como criar... Dela... Eu não sei como criar... Dela... Eu não li... Nossa... Eu tenho que voltar... Pra saber como é que é... Hum... Misterio da Tarzuna... Nossa... Vai dar um B.O. lá... Véi... Nossa senhora... Nem quero imaginar... Nem quero ver isso... Microgravidade detectada... Ok... Morgan... Andei pensando... Se você não estaria incomodado... Por ter planejado sua própria morte... É algo difícil de digerir... Meu conselho seria... Tente não pensar sobre o fim... Concentre-se no que está à sua frente... Dê um passo de cada vez... Eu estou aqui para você... Já vou partir... Já vou partir... Yeah... Tem um caminho para eu ir... Enclosa... É um lugar de alojamentos... Olha a minha sombra ali... Tá bom... É um lugar... Onde está meu carretudo? Não parece que... No espaço não tem, eu tô sem munição, tem uma broca ali, um ninho, esse ninho aí Ai tá perigoso, deixa eu sentar o dedo no desenho daqui, só pra isso explodir Vamos entrar aqui né velho Vamos entrar alojamentos Ok Meu nome, se tá com a radiação com medo eu não sei porque eu tô perdendo a vida Calma aí, eu quero ver o que tem aqui Balas de... Tira a bala pô O resto não dá pra pegar não acredito Tá Meu deus, chipset adquirido Um novo chipset Aumenta o máximo de reserva de PC, tá Eu olhei aqui e não tinha nada, certo? Eu disse que... Eu disse que não Um dos alojamentos Vou pra aquele ali Você não morre não, satané? Tô gastando munição com você Diz adeus logo, obrigado Calma aberta Deixa eu ver isso aqui Longe e rápida demais Isso aí Isso aí É difícil pra respirar água Ok Ok, o teto não pega só baixo Tô sem munição Pra matar o bicho, então vou pra esse aqui Tô sim, eu vou te falar com a remota, tá? Logo Vamo Eu mantei ele Tá difícil de controlar a criança aqui, velho Toto nós tá vindo aqui, toma Você não morre com isso aqui não, velho Eu morro Ah, que merda, cara Puta que pariu, botão de pra cacete Andem pensando se você não estaria incomodado por ter planejado sua própria morte É algo difícil de digerir Meu conselho seria, tente não pensar sobre o fim Concentre-se no que está à sua frente Dê um passo de uma vez Eu estou aqui para você Ah, que satanás fica aparecendo aqui pra me matar, né, velho Doce e munição Bem difícil de andar, né, velho Cadê o negócio aqui? Deixa eu matar logo isso aqui Sem paciência Tá Tem munição aqui Chip 7 Só que eu estou sem espaço Estou todo fugido E ter um bicho maior pra matar daqui a pouco, né Aê Meu andrão, estou ligado 100 mil Vou te sentar o dedo e mordando Obrigado Não tinha nada aqui, né Só tinha um negócio pra ler ali que a gente já viu E agora vai ter um bicho ali, velho E agora vai ter um bicho ali, velho Ele gosta de uma granada Calma aí, deixa eu tirar esse daqui Calma aí, deixa eu tirar esse daqui Dozeira que me dá pra grana Calma aí Tem que pensar com o que eu vou bater nele Sai da frente, satanás Porra Sai, velho Torra Torra E daí que eu tenho uma redura Não tem nada pra botar nele Pô Meu Deus Ele ativa meu... Ele ativa meu bagulho Calma aí que eu vou... Toda esse bichinho ali Porra Porra Você tá comigo, você tá com pra mim, porra 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 Ele tá me gritando Olha o bicho aqui Eu quero essa porta ali, eu quero passar pra lá Mas não dá Vem aqui, rapaz Ah, foi embora, tô feliz Vem aqui, rapaz Subiu Não tô nem aí Nossa senhora, estou preocupado com o que eu posso achar aqui dentro. Está tudo flutuando. Nossa, é bonitinho, cara. Não, não. Ah, toma. Ok, tem alguma coisa aqui? Tremissor de ondas. Pegando coisas, né? O que dá? É muito difícil aqui ver. Com a doze na mão, né? O satanás voltou. Eu nem sei o que mata esse bicho. Eu sei que é alguma coisa, mas... ... ... ... ae matei o bicho ele voltou atrás de mim por alguma razão porque eu não sei qual é ai meu dedo e aqui fechada fechada cheguei na largamente e não achei nada ai quase eu bato laboratório especulando já no hangar de pessoas tem bastante coisa aqui não tem só não enxergo nada e não sei nenhum caminho para chegar lá estou fora do hangar aqui é uma posição horrível hum o que se eu bater nisso no qual desse eu cheguei primeiro no que ele ali cadáver humano cadáver humano no escuro não está me deixando enxergar nada cara ok eu cheguei achei uma porta ué disse que estava aberta vou ter que descer essa portinha não gosto muito não não gosto muito não ué não cabo num buraco porra aqui cai sempre um num aqui tem aqui me olá um de eu não que Mas eu não tô... Puta... Eu não fico nem pra tentar com esse peixe, cara. Só tô usado no pano mesmo. A sério. O bagulho não tem uma entrada. Ai! Isso aqui machucaria se tiver essa novidade real. O cartaz do urbano eu não vou conseguir chegar nele não. É tudo muito pior. Achei. Deixa eu fazer. Minha ajuda aí. Obrigado. Achei o cadáver. Tem o que mais que eu posso achar aqui. Meu oxigênio é infinito pelo visto. Incluso é de ar no hangar de transporte. Só que não é lá que tem um muchis junto com o satanás não. É lá. É lá. Nossa. Pô. Não parece que tem aquilo ali na minha frente nem a pau. Mas... Se o Nelson tá dizendo... Vamos entrar aqui. Abre. Abre. Abre porra. Eu tenho a senha do hangar de transporte. Abre porra. E se eu não né. Vim até aqui pra não ter assento. Saca lá aí. Duríssimo Tá Tem mais alguma coisa Vários objetos Inclusão Trancada Tá trancada Eu vou no vários objetos ali Meu Deus É o único lugar Que dá pra ir mesmo Tá trancada ali Tem um bicho atrás de mim Pudêus Nossa E é do chato Não quero saber de você não Guerreiro Foi nóis Vou no vários objetivos ali Esse rombo aqui Cara Já vim aqui já Cadê o... Ai Ai bicho Tá me machucando Meu amigo Abre a porta Abre a porta Abre a porta Não Eu preciso fazer a voz dela certinho No resto eu tô trancado Não consigo acessar Ai complica não Complicar demais Complicar demais Pô não fiz muita coisa nada Só explorei Praticamente Onde eu tô aqui? Nossa Eu voltei pra longe demais Tem um satanás ali Eu quero saber onde eu tô agora Eu não quero botar contra esse bicho não Tô fugindo dele Como achar a entrada que eu tava Vai ser difícil Quero botar pro buraco que eu tava Nossa Pera que o amor que tá lá Ainda me procurando né Tô esperando que não E com gravidade detectada Não me diga Tá Reclusão Não foi dessas portas que eu saí Estação de reacostecimento 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 Não Cadáver humano Tento Tá ali Eu não me lembro de onde eu saí cara Não sei Olha a lua Olha a lua Deixa eu ver o que tem aqui Não tem nada Tem um cadáver humano ali Cadê? Tá ali O pior de tudo é Da onde eu saí eu não sei Trancado Estação de reacostecimento de oxigênio Que engenho Passei da tia Ih tia Peguei um kit com você Então não sei da que buraco eu saí Não Não fui daquele lugar Não fui daquele lugar Aqui é só para repor oxigênio Opa Passei Já onde eu estava Já vi o cadáver humano O que esse jogo quer? Ai Passei Vamos ver esse cadáver O que ele quer? Dá carinho Reavestimentos O que dá para eu sair cara? Eu não sei Trancado Tô na dúvida agora da onde eu saí O que eu posso poder sair Veio Qual eu não sei Qual eu não sei Aqui eu já vi já Não foi vários objetivos Não Não foi vários objetivos não Não foi essa porta que eu saí não Com essa porta andando um lobby lá Trancado Tem muitas portas Tem muitas portas Tem muitas portas Tem muitas portas É Tá trancado Tá trancado Vou sair para muitos lugares Só não vou lembrar qual é o buraco que vai sair Eu não quero lutar Eu não quero lutar por ter esse monstinho de novo nome É Uma bicha chata Cadáver humano a 600 metros O que é a 1.6 Então Eu não quero lutar por ter esse monstinho de novo Mas Não sei Se realmente O que é o 4.0 O que é o 4.0 O que é o 1.0 Eu não lembro de cima. Hangar de cruza. Olha o cadáver ali. Vem aqui, guerreiro. Vou falar com você. Olha o meu corpinho chegando até você. Calma aí, guerreiro. Calma aí, guerreiro. Tem coisas. Ele morreu. Gente, vamos... O que foi esse Hangar? Eu vou subir então. Reabastecimento. Só tem lá em cima. Tô subindo. Só tem lá em cima mesmo. Tô chegando. Vamos no caso do alojamento. Foi ali mesmo. Tô subindo. Tô subindo. É um pouco no caso do alojamento. Fui daqui em cima dessa camisa. Claro que eles esquecem. Mas tem lugares que tem um lugar que tem alojamento. Tem vários locais. E eu quero descer. Esse rumo do casco foi o de 8ª, certo? A luz não está ligada. Laboratório. Vamos ver o rumo desse casco aqui do alojamento. Não passei não, está vendo que no trimpeach eu ia subir mais, desce. Vai para lá. Esse aqui foi o único que eu não fui. Ele não morre não. Estou fazendo munição em você à toa, cara. Vou entrar aqui porque parece que é um local. Filho da puta, né? É muito bução. Não. Você é meu inimigo agora? Toma. Vou pegar outro de você para me curar ainda. Calma aí que é muito lugar para explorar. Calma aí que é muito lugar para explorar. Calma aí que eu tenho que tirar aqui. Tem que... Está difícil para enxergar aqui essa coisa. Bastante. Deixa eu chamar o menino. Solicitando um novo operador. Sim. Vem guerreiro. Ok. Cadê ele? Eita. Me ajuda. Meu Deus. Sem querer, cara. Será que sem querer? Amizade. Vem. Vem guerreiro. Operador Trastar. Classe médica. Pirâmide. Me cura. Me cura. Obrigado. Vou aprimorar sim. Calma. É muito difícil Controlar essa porra Tô cansando Tá Não tem que dar Aquela olhada Legal Peguei Agora essa porra tá fechada por quê? Tem minhas dúvidas E aqui Não abre também Não abre também Tem 4 munições Ok Esse bom Casco da estreia Que nem esse Tem minhas dúvidas Ou um caça de alojamento Não me diga jogo Nem perceber Tem um monstrão ali Calma aí Tô chegando Esse aqui eu já vim Acho que foi esse aqui que eu vim, certo? Naquela hora Que foi esse Que foi esse Tem um capiroto aqui Tem uns capiroto aqui Vamos sair daqui Eu já põe todos Tem um monte Ali, ó Tem uma entrada ali Não sei o que aquilo Deixa eu voltar lá Com o meu O meu buraco Abaixa Abre a porta, tio Nossa Não fizemos nada Só exploramos espaço Sejamos nos próximos aí Tchau